Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é Gabriel Furi e vamos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ok? Dá essa moral pra gente, compartilha nas redes sociais e deixa o seu like, ok? Bom, voltando aqui com o Show Mu, no último vídeo a gente acabou gravando sobre o set do Admeto e esse vídeo aqui a gente vai focar em a gente fazer o próximo item de mão, ok? Nós já fizemos, nós já temos um aqui e agora a gente vai partir pra fazer o segundo, tá? E como é que, exatamente como eu ensinei a fazer o primeiro, não muda nada, é a mesma coisa, tá? A única diferença é que como aqui a gente não tem a Pandora e agora já liberou aqui, eu achei um pouco, um pouco não, eu achei muito salgado, tá? Muito salgado mesmo. Porém, é algo que você, ou você espera moedas importadas, tá? E tenta pegar dentro da caixa gama 1, ou então você vem aqui e vai aqui e compra logo a caixa Pandora por 200k de cash. Cara, uma DM meteu a faca, mas fazer o que? A gente precisa e segue o baile, tá bom? Depois de ter feito isso, a gente vai lá pra árvore da vida. É um cash que realmente eu imaginava que eu ia gastar com isso. Mas, a gente, eu quero deixar o chá o mais perfeitinho possível pra gente jogar com ele essa semana aí, quem sabe até fazer uns PVP da vida, sacou? Bom, agora vamos lá no mentor de profissões, aqui na árvore da vida. Deixar o personagem chegar até lá. Clicar aqui. Novo item de mão. Domador. Gastamos mais 50k de cash, e aí fizemos esse chicote de admito. E agora a gente vai precisar botar ele nível 15, né? Pra gente poder evoluir. Agora é só deixar mais 15. Eu já tô com 73k de cash, tem noção disso? Foi cash pra dedel. Mas, deixa eu ver o quê? É uma coisa que a gente quer. E é uma coisa que a gente precisa, na real. Então, é melhor fazer agora do que deixar pra depois. Bom, feito isso, deixa eu ver aqui se o meu inventário tem. Ó, tem 60 aqui. Tá bom? A gente só vai precisar comprar 40. Aqui. Nossa, foi o dinheiro todo. Agora a gente vai em síntese... Oh, síntese não, perdão. Vai em relíquia. Dava isso aqui pra cá. E faz o outro. Agora, feito isso aqui, agora eu vou ensinar vocês a fazer fusão. Tá? Não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças. Porém, a gente vai precisar de determinados itens, tá? Um desses itens aqui é o fragmento de fusão milenar, tá? E o outro a gente vai precisar de cristal purificado. Que eu acho que eu já tenho aqui, ó. Cristal purificado. E como é que a gente vai fazer pra fazer a fusão? Bom, vocês vão clicar aqui em relíquia. Vão clicar em fusão, tá? E aqui em fusão, vocês vão botar o seu principal. O meu principal aqui é esse que já está mais 15. Então nós vamos arrastar aqui pra opção relíquia. Depois ele vai pedir aqui que você precisa botar esse progresso aqui em 100%. E aqui é onde vai entrar o cristal purificado, tá? Você vai precisar de 250 cristal purificado. Já que cada clique aumenta 10% e cada clique tem um consumo de 25 cristal purificado. Feito isso, pronto. Bonitinho. Agora a gente vai pegar o nosso outro e vai arrastar aqui pra opção arma. E depois a gente vai fundir, que é onde vai comer aqui o fragmento de fusão milenar. Feito isso, tá aqui direitinho, bonitinho. Vamos equipar. Pronto. Ó, subimos o nosso HP pra 75kk e a nossa defesa foi pra 8.0 barra 7.8kk de defesa, ok? Isso acaba dando muita defesa. Agora parece que não dá tanto, mas quando a gente dá uma melhorada um pouquinho melhor no personagem, vocês vão perceber que aumentou bastante, ok? Bom, gente, esse é um vídeo bem curtinho. Foi mais pra gente fazer essa parte aqui, que era de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.